Ligados Integrados, realização Canal Rural. Oferecimento Seara, surpreenda-se com Seara. Olá, ótimo dia pra você, sexta-feira 23 de dezembro. Vamos juntos com um pezinho já no Natal, encerrar a semana falando de agricultura e suinocultura. Veja os destaques do dia. Um balanço dos setores de aves e suínos em 2022 e o que podemos esperar de 2023. A resiliência dos produtores no campo para driblar desafios e seguir cumprindo a nobre missão de produzir alimentos. E ainda, Peru, Fiesta ou Lombo Suíno, qual é o cardápio da sua ceia natalina? Um chefe de cozinha ensina a preparar um Fiesta Mediterrâneo com ervas bem aromáticas que deixam a ave ainda mais suculenta e muito saborosa. Tudo isso e muito mais Ligados Integrados já está começando. A ceia de Natal é sempre mais uma ótima oportunidade para reunir à mesa as pessoas que a gente ama e celebrar a vida. Cada família tem a sua tradição. Tem gente que gosta de comer Peru, outros preferem Lombo Suíno. O importante é a gente criar memórias afetuosas, gostosas, para poder relembrar ao longo dos anos. Pensando nisso, a Lívia Biasi foi aprender com o chefe de cozinha, João Leme, a preparar um Fiesta Mediterrâneo. Uma ave com temperos especiais de ervas que deixam o prato ainda mais saboroso. Já fica a sugestão aí para mais um Natal memorável na sua casa. Vamos ver? Você já sabe qual receita vai preparar para esse Natal? Hoje eu vou acompanhar o chefe João Leme durante o preparo de um Fiesta Mediterrâneo. Essa é uma ave com maior concentração de carne nas coxas e no peito. E é uma ótima opção, né, João? Perfeito. É a opção ideal para o Natal, né? E qual que é o primeiro passo aqui? Qual que é a primeira parte? Olha, o primeiro passo é a gente ter todos os ingredientes, né? Para que a gente não interrompa o nosso processo, tá bom? Bom, então a gente, primeira coisa, o Fiesta, tá? Então a gente vai apresentar hoje o nosso Fiesta Mediterrâneo. Lembrando que a gente tem com o tempero tradicional e temos também o orgânico, tá? Mais um ponto que eu vou ressaltar para vocês é o seguinte, a gente pode preparar ele direto, tá? Então seria tirar da embalagem, como nós vamos fazer o procedimento, nós vamos acrescentar alguns ingredientes para incrementar um pouquinho a nossa receita. Vinho branco, que a intenção é trazer um pouquinho de acidez e um pouquinho de umidade. Cebola, cenoura, maçã, picadas grosseiramente, pode ser com a casca, tá bom? Aqui a gente tem um pouquinho de mel para finalização e depois para decoração. Nós temos damasco, figo seco. E lembrando que o Fiesta Mediterrâneo, ele já vem temperado. Mas qual que é esse tempero? Olha, o tempero característico do Mediterrâneo, ele é a base de ervas, cebola, alho e tomate. Então vamos nessa. Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai... Trocar aqui de lugar. A ave da embalagem. Chefe, qual que é o momento certo de descongelar a ave? Normalmente, na geladeira, 48 horas antes. Perfeito. Tá bom? Seria a maneira mais correta. Aqui a gente vai retirar também os miúdos. Tá? A gente já pode aproveitar para fazer uma parota. Aqui. A gente vai virar as asas aqui para baixo. Tá bom? Para quê? Para ressaltar bem o peito. Ok? E para facilitar o corte depois, na hora, no momento do serviço. Quando a asa fica aqui por cima, ela vai acabar grudando um pouco no peito e depois vai dificultar o corte. Tá bom? Então por uma questão estética somente, a gente vai virar as asas para baixo. Eu tenho aqui também o meu barbante, tá? Um barbante alimentar. É necessário fazer esse procedimento, então. Isso daqui também ainda está no campo da estética, tá bom? Então eu vou unir aqui as pernas, as coxas do Fiesta, tá? Dá uma voltinha e vou dar um nó simples, tá bom, gente? Só para amarrar aqui unindo as duas coxas, tá? Perfeito. Então, feito o primeiro procedimento aqui no nosso Fiesta, nós vamos colocar os legumes na nossa assadeira. Então, a cebola. Como se fosse uma cama mesmo? A cenoura, como se fosse uma cama mesmo. E a minha maçã, cortada grosseiramente, tá? Aqui a gente vai colocar o nosso Fiesta sobre nossos legumes. E agora, nossa taça de vinho branco. Vai reforçar o sabor, então. Isso, a gente vai reforçar o sabor. Agora nós vamos cobrir com papel alumínio. A gente não vai apertar muito, não, tá bom? Só deixar ele bem empolgadinho. Então daqui, pessoal, vai para o forno, tá? A gente vai colocar uma hora e vinte aproximadamente no forno, 180 graus, tá bom? Durante esse tempo, eu posso ir tirando papel alumínio de vez em quando, pegando o caldo que está no fundo da assadeira e jogando sobre a ave, tá bom? Para deixar ela mais suculenta. Chefe, agora a gente vai para a segunda parte da receita. Exato. Então, passado uma hora e vinte de que ele foi para o forno, a gente vai retirar o nosso papel alumínio. Bom? Cheiroso, hein? Cheiroso. As aves podem variar bastante de tamanho, tá? Então a gente chega a ter alguns fiestas até com quatro quilos. Sim. Então eu falei, uma hora e vinte para uma ave pequena, agora mais meia hora, vai dar quase duas horas praticamente para uma ave menor. Mas uma ave maior, ela pode levar mais tempo, tá bom? Então aqui, gente, eu tenho um pouco de mel. Olha, com um pincel de cozinha, eu vou espalhar um pouquinho de mel em cima da minha ave. Esse mel, ele vai dourar ainda mais, o fiesta? Ele vai dourar ainda mais, tá? Agora nós vamos ter que ter um pouquinho de atenção colocando ele no forno, porque realmente ele vai começar já um processo de dourar. E eu vou deixar um pouquinho ainda para passar quando sair do forno, tá bom? Porque ele vai garantir um brilho bem especial e uma apresentação super bonita para a nossa mesa de Natal. A gente vai voltar ele para o forno por aproximadamente mais meia hora. Tá pronto. A nossa ave, tá? Já deu uma boa dourada. Nosso termômetro subiu. Bom, a gente pode eliminar já o termômetro. A função dele já foi feita. E agora, chefe, a gente vai chegar numa parte boa aqui, né? Da nossa receita, que é experimentar. Experimentar, com certeza. Vamos ver se você aprova a nossa fiesta. Aprovado, Olivia? Super. Muito bom, macio. Bem saboroso. Que bom. Obrigado. E não é doce, exatamente. E não é doce, né? Feliz que tenha gostado. Espero que o pessoal de casa sigam as nossas dicas, que sejam de ajuda para a nossa turma, né? E agradeço a vocês também. Agradeço pela companhia. E desejo a todos vocês um Feliz Natal para você e para todos os nossos amigos do Canal Rural. Exatamente. Feliz Natal para você, chefe. Obrigado. E um Feliz Natal para você aí de casa. Feliz Natal para você também, João. E a Lívia já antecipou a ceia dela. Lívia, já que você aprendeu, faz aqui para nós também, tá? A gente quer, a gente está esperando. E ó, um recado importante. Eu quero te lembrar que estão abertas as inscrições para o programa Jovens de Valor. Uma iniciativa da JBS em parceria com a Seara. O programa busca por profissionais de diferentes áreas de formação para participar de um treinamento com duração de 12 meses. O objetivo é incentivar e desenvolver esses profissionais nas áreas de gestão, conhecimento e liderança. O programa é indicado para os estudantes que se formaram entre dezembro de 2018 e dezembro de 2022. Os interessados podem acessar agora o site que está aparecendo na tela para saber mais sobre o processo seletivo. E depois do intervalo, a gente conversa com o José Antônio Ribas. A gente vai saber como é que foi 2022 para a agroindústria e também para os trabalhadores do campo e falar sobre as expectativas para o ano que já está chegando. Voltamos já, fica por aí. Olá, eu sou o Ramon, extensionista da Unidade Nova Veneza. E eu sou a Andresa, produtora de frango orgânico da Seara. Hoje estamos aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo. E que 2023 venha repleto de realizações. Tchau! 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 Já estamos de volta. 2022 foi um ano de oportunidades e também de desafios para a avicultura e para a suinocultura aqui no Brasil. E a gente vai comentar então como é que foi o ano e a gente vai também falar sobre as expectativas para o ano que vem já já. Mas antes eu quero dizer que mesmo diante de um cenário em que os custos de produção preocupam e muitos setores de aves e suínos vão fechando o ano com ótimos resultados. A gente vai bater recorde na exportação de carne de frango com 4 milhões e 850 mil toneladas embarcadas, segundo as projeções da Associação Brasileira de Proteína Animal. E o Brasil abriu novos mercados para a carne suína, como o México e o Canadá. Para conquistas tão expressivas, tem muita gente trabalhando e se dedicando. E é claro, a figura do produtor rural merece toda a nossa admiração e o nosso respeito. Então, agora sim, vamos saber como é que o José Antônio Ribas, diretor executivo de Agro e Sustentabilidade da Seara, avalia o ano de 2022. E quais são as expectativas dele para 2023? Chega por aqui, Ribas. Ribas, muito bom dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos os nossos produtores, parceiros que nos assistem. É um prazer estar conversando novamente contigo. Prazer ter você aqui com a gente novamente, Ribas. A gente já viu ali algumas imagens dos produtores nas granjas recebendo ali o seu kit de Natal, recebendo o seu Fiesta. Nós vamos falar sobre os produtores e produtoras, é claro. Mas antes vamos falar um pouquinho de mercado, né? Esse ano a gente viu um movimento um pouco distinto entre a carne suína e a carne de frango aqui do Brasil. A gente viu a carne de frango batendo recordes, recordes de exportação. Em relação à carne suína, a gente viu a exportação diminuindo um pouquinho, mas a disponibilidade interna e também o consumo per capita cresceu aqui no nosso país. O que não aconteceu com a carne de frango. Então, foi um ano muito bom para as duas proteínas, mas elas caminharam aí por caminhos um pouco distintos. Na sua avaliação, como é que foi esse ano? Como é que nós vamos fechar 2022 para os setores de aves e suínos? Está do cenário que nós começamos o ano 22 com expectativas bastante ruins para todo o contexto das produções de proteínas. Fundamentalmente na suinocultura que vinha de um fechamento de 21 muito ruim, com decréscimos bastante importantes em preços e custos ascendentes, custos crescentes. Mesmo a avicultura, no início do ano, com um cenário de muitas incertezas em relação ao mercado, dá para se dizer que nós terminamos o ano de uma maneira positiva, Júlia. A gente recupera o segundo lugar, provavelmente recupera o segundo lugar na produção mundial da proteína de frango aí, retomando de novo o espaço que a China tinha nos pego aí, passando aí das 14 milhões de toneladas, batendo quase 5 milhões de toneladas de exportação, como você já colocou os números aí. A suinocultura reconquista o seu caminho de estabilidade, de uma manutenção na sua condição de preços e custos. Então, o ano teve oscilações bastante importantes, mas também tem muitos fatos positivos que a gente precisa colocar, a conquista de novos mercados, e isso abre possibilidades para nós entrarmos no 23 prospectando possibilidades de negócios. Então, esse ano, o 22, foi um ano de muito ajuste, porque os custos continuam pressionando a cadeia, os grãos continuam, um fato relevante, um fato importante dentro da planilha geral de custos do sistema de produção, os integrados, nossos produtores, também impactados por custos de energia, por custos da biomassa, de aquecimento, enfim, todos esses processos aí afetaram, mas as notícias boas é que a gente continua conquistando o mercado, a qualidade dos nossos produtos continua melhorando, já uma qualidade de excelente patamar, mas melhorando, e isso permite que a gente vá prospectando e ganhando esses novos mercados aí, abrindo novas fronteiras para o nosso produto dentro do mundo. A gente não pode perder de vista, né, Júlia, que de cada três frangos exportados no mundo, um é brasileiro, que provavelmente tudo que nós assistimos na Copa do Mundo aí, tudo que nós vimos, muito daquele grande público que esteve na Copa do Mundo consumiu carne de frango brasileira, porque somos majoritários no atendimento daqueles mercados. Então, acho que tem motivos para a gente olhar para trás com orgulho de que o trabalho feito pelos nossos integrados, e tudo começa lá, na qualidade, no cuidado, na biosseguridade, na atenção, a competitividade da nossa cadeia permitiu que a gente consiga fechar um ano 22 aí, com bons resultados, com resultados que são aceitáveis aí para todo o sistema de produção. É, essa conversa é um pouco diferente da conversa que nós tivemos no final do ano passado, né, no final do ano passado a gente falava muito sobre a pandemia do novo coronavírus, agora a gente já vem vencendo esse desafio, mas outros desafios vêm se desenhando, como, por exemplo, você acabou de falar, a guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente falou muito de peste suína africana também. Para o ano que vem a gente pode dizer que o que pode nos preocupar é a gripe aviária, afinal de contas a gente tem casos sendo registrados aí na América do Sul, Chile, Equador, Colômbia, é importante a gente falar mais uma vez da manutenção, das nossas barreiras sanitárias, temos os desafios aí em relação ao custo, mas como você costuma dizer, se eu não errar a frase, custo machuca, sanidade mata, né, a gente vai ter que ficar de olho, é, nas nossas barreiras sanitárias no ano que vem. Perfeito, Júlia, todas as variáveis que você citou continuam presentes, o conflito Ucrânia e Rússia continua sendo uma variável levante, o pós-Covid, nem dá para chamar de pós-Covid totalmente ainda, mas ele continua sendo um fator que gerou mudanças nas condições de custo e competitividade do mundo, mas 2023 nós temos que olhar sob um olhar muito crítico, principalmente nós, Brasil. Eu tenho muita crença que todo o investimento, todo o aprendizado que nós construímos juntos e fundamentalmente com os nossos produtores, no aspecto da biosseguridade, na blindagem das nossas granjas, seja na blindagem do ciclo da água, na blindagem das telas que evitam que animais silvestres acessem os nossos sistemas de criação, nos arcos de desinfecção, no controle de acesso de pessoas. Toda essa blindagem que nós fizemos será relevante agora, colocada à prova agora, para que nós mantenhamos todo o nosso plantel livre disso. O setor está absolutamente mobilizado com essa questão, dado que países vizinhos já estão com casos positivos, para que a gente cuide das nossas fronteiras, para que a gente cuide de todo o nosso sistema de monitoria, de defesa ativa e reativa, porque também temos que manter a nossa condição de reagir a um eventual caso que aconteça no Brasil, e vamos torcer e trabalhar para que isso não aconteça, mas que tudo isso esteja apto. Realizamos, Júlia, no final do mês de novembro, o maior simulado já realizado no Brasil para reação a um evento sanitário, seja ele em suínos ou aves, realizado dentro do estado de Santa Catarina, que permitiu que a gente colocasse todas as forças e autoridades, e setor privado e público juntos, para trabalhar nisso, para que a gente possa proteger o nosso sistema. Porque o 23, ele continuará sendo um ano desafiador, mas nós temos esse desafio adicional que é a influência. Então, nós temos que cuidar muito desse nosso patrimônio, que é a sanidade, que eu não canso de falar essa frase que você citou, custo machuca, o custo nos faz sentir dor, a gente trabalha mais, acorda mais cedo, dorme mais tarde, mas sanidade pode nos excluir, sanidade mata o nosso sistema. Então, nós temos que cuidar muito bem disso, Júlia. E esse, para mim, é a agenda número um, a partir de já, e que estará presente em todo o ano 23 conosco. Bom, vamos falar um pouquinho, então, do produtor e da produtora rural agora. A gente preparou um spoiler aí, de um vídeo que nós vamos exibir na íntegra na sexta-feira que vem, a nossa retrospectiva na sexta-feira que vem, mas já vou colocar um trechinho do vídeo para você poder dar uma olhada, conferir com a gente e depois mandar o seu recado de Feliz Natal, Feliz Ano Novo para os nossos produtores, falar um pouquinho sobre o papel dele nesse ciclo gigante aí, que é o agronegócio brasileiro. Vamos dar uma olhada, gente, no nosso vídeo? Aproximadamente 10 anos a família está aqui. Estamos evoluindo, começamos com dois galpões, hoje já estamos em cinco. É uma família constituída de três filhos, que cada filho tem uma matrícula e trabalha somente voltado à produção de frango. Estou apaixonado pela agricultura, né? Sempre tive a intenção de mexer com granja. E lá em 96 eu conheci o Pedro Miller, que era técnico do frango de corte da região aqui. É o que até hoje já faleceu, né? Mas através dele, eu em 97, né? Decidimos construir e nós começamos a construir. Eu sou uma mulher, como todas as mulheres, faz um monte de coisa, né? Aqui, elogiando as mulheres, porque eu trabalho na viária, esposa, eu sou mãe, eu sou ministra de uma igreja, que eu ainda divido meu tempo com a parte religiosa, que eu gosto bastante, né? Então, é prazer pra mim estar lá, trabalhando na viária. O nosso funcionário de desempenho, né? Tem que ter... Claro, nós temos aqui a tecnologia dos equipamentos, que nos facilita muita coisa em questão de temperatura, de ambiência. E os funcionários são dedicados, assim, exclusivamente aos animais, né? Então, é um cuidado diário, se você não ter esse cuidado, tanto na parte de doenças, que é importantíssima, o funcionário tem que identificar isso com rapidez. Começamos uma atividade em 1991. Começamos com um galpão de 6 mil aves. Começou foi o meu pai, né? O meu pai... A família. Eu era o mais novo da família, então, quem batalhava na frente, na verdade, eram meus irmãos juntos, né? Na época, eu estava com 15 anos, quando eu pisei na primeira vez num aviário. Estou realizado, tem uma casa boa... Tá, só um spoiler do que nós vamos mostrar na sexta-feira que vem, então, a nossa retrospectiva. Ribas, vamos, então, finalizar com o seu recado aí para os produtores e produtoras nesse final de ano, falar um pouquinho também sobre a importância deles para o nosso agronegócio. Júlia, o nosso produtor é parte fundamental do nosso sistema, é a sustentação de toda a nossa pirâmide de produção, é o que permite que a gente coloque quantidade de alimentos na mesa de todo brasileiro, na mesa de mais de 150 países de família, de 150 países mundo afora. Graças a esse produtor que a gente coloca a qualidade, que a gente coloca a quantidade no prato de comida, que a gente consegue atingir números invejáveis de produção e números não alcançáveis por outros países em eficiência, não alcançáveis por outros países em sanidade animal. Ver aí o Anderson, Justine, Sterre, Márcio falando, me dá um orgulho enorme de falar com essa gente que acorda mais cedo, que dorme mais tarde, que faz o Brasil que dá certo, que faz esse Brasil gerar riquezas dia a dia. A todos vocês, eu quero aqui fazer uma menção especial, porque essa semana eu estive visitando as nossas unidades de Seara, em Pumirim, lá em Pumirim, ao André e a Rose, eu posso errar o sobrenome aqui, Verish, da linha Progresso, estive lá na propriedade com eles, eu venho ao nosso presidente junto, estive a André e Rose, em nome de vocês, e toda a família de vocês aí, para todos os nossos produtores, também para a Progresso, eu estive lá em Seara, no nosso produtor Fábio Carlos, junto com a esposa dele, a Nádia, e toda a família da linha Floresta de Seara, então, André e Fábio, com a esposa Nádia, o Fábio com a esposa Nádia, o André com a esposa Rose, em nome de vocês dois, eu vou parabenizar todos os nossos produtores, o que realizamos em 22, o que podemos realizar em 23, e dizer a todos vocês, um feliz e abençoado Natal, com muita saúde e felicidade a todos vocês, e no nome de vocês, a todos os nossos produtores integrados. Ribas, feliz Natal para vocês aí na Seara, muita saúde, paz, vocês tenham muitos bons motivos para celebrar com as famílias de vocês, muito obrigada pela parceria até aqui, estamos juntos no ano que vem, um grande abraço, viu, a todos vocês, até mais Ju, e para todos vocês aí, colegas e amigos do Canal Rural, e também feliz Natal, e um feliz 2023. Até, grande abraço, tchau, tchau. Pessoal, feliz Natal para todos vocês aí também, muita paz, muita saúde, muitos motivos bons para celebrar a mesa com quem vocês amam, um grande beijo, segunda-feira estamos de volta, até, tchau, tchau. Ligados Integrados, realização, Canal Rural, oferecimento, Seara, surpreenda-se com Seara. Seara,